Olá, hoje a nossa videoaula vai ser sobre triângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo, ok? Dado três pontos ABC, não colineares, quer dizer, diferentes, chama-se de triângulo ABC, a reunião dos segmentos, aí nós temos o segmento AB, o segmento BC e o segmento AC. Só vocês observarem no triângulo os segmentos que formam cada lado do triângulo, é a reunião deles que se formam um triângulo. Agora, os elementos dele. Quais são os vértices? Os vértices são A, B e C. Quais são os lados? Lado AB, lado AC e lado BC. E os ângulos internos? Internos, lembra que são os ângulos que estão dentro do triângulo. Então, os ângulos é A, B e C. São essas letras maiúsculas que são os ângulos do triângulo. Quanto à classificação, equilátero. Por que é um triângulo equilátero? Porque ele tem os três lados iguais, os três ângulos também são todos iguais, por isso que chama equilátero. Por que ele é exósceles? Porque os dois lados são iguais, quer dizer, tem dois ângulos iguais também e um diferente. E escaleno? Por que ele é escaleno? Porque todos os lados dele, todos os ângulos, tudo é diferente, não tem nada igual. Então, não esqueça a classificação. Ele é equilátero porque tem os três lados iguais. É exósceles porque tem dois iguais e um diferente. É escaleno? Porque todos eles são diferentes, tanto os ângulos quanto os lados. Agora, quanto aos ângulos, ele é retângulo porque ele possui um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Ele é acutângulo porque possui todos os três ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Menores que 90 graus, nós já vimos isso. E obtusângulo? Por que ele é obtusângulo? Porque possui ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Vocês lembram? É ângulo maior do que 90 graus. Por isso que é chamado obtusângulo. Teorema dos ângulos internos. Em todo triângulo interno, a soma dos seus ângulos, ela vale 180 graus. Então, não importa o tamanho, o jeito, o modelo, é um triângulo, tem que valer 180 graus. Entendeu? Não importa o modelo, o tamanho dele. E do ângulo externo? Todo ângulo, quando nós temos um ângulo externo, quer dizer que está do lado de fora do triângulo, ele é igual à soma dos dois ângulos internos, tá? Aí, nós temos ângulo interno A e B. O X é igual ao valor da soma desses dois ângulos internos. E dos ângulos externos? Quanto que vale a soma de qualquer triângulo do lado de fora? A soma dos ângulos do externo. Então, vale 360 graus. Esse também vale para todos os triângulos, para todos os modelos dele. Não importa o modelo, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de ângulos em triângulos. Gente, vocês viram a explicação. Não deixe de anotar a relação de... As propriedades dele, as classificações quanto aos ângulos e quanto aos lados também. Anotem para vocês fixarem melhor. Então, nós sabemos que a soma de qualquer triângulo, dos ângulos internos de qualquer triângulo, é 180 graus, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho... X mais 70 mais 80, igual a 180 graus. Então, X, 70 mais 80, 150. É igual a 180. Então, X vai ser 180, menos 150. Então, o valor do X aqui, 30 graus. Outro exemplo. Aqui eu tenho 2X mais 20, 4X mais 40, mais 6X mais 60, que também é igual a 180 graus. mais 4X mais 40, mais 6X mais 60, igual a 180 graus. 2 mais 4, 6, mais 6, 12X, mais 20, mais 40, 60, mais 60, 120, igual a 180 graus. Então, 12X é igual a 180 menos 120 graus. 12X é igual a 60 graus. Então, X vai ser o quê? 60 dividido por 12. Então, X vai ser igual a 5 graus. Esse exemplo aqui, esse exemplo aqui, olha aqui, 4X mais 2X, eu não tenho esse valor daqui. Eu só tenho aqui, 120 graus. Mas eu sei que esse ângulo aqui, ele é um ângulo suplementar. Lembra lá de ângulos suplementares? Um ângulo suplementar que é igual a 180 graus. Então, esse aqui mais esse tem que dar 180. Se aqui tem 120 para chegar a 180, falta quanto? 60. Então, aqui vale 60 graus. Então, vamos lá. 4X mais 2X mais 60, igual a 180. Lembra que é os ângulos internos, correto? O 120 é externo, ele está do lado de fora. Então, eu não coloco ele aqui, não. 6X vai ser igual a 180 menos 60. Então, 180 menos 60, 120. X, então, é 120, dividido por 6. X é igual a 20 graus.